Os pedidos de saque do FGTS já estão sendo realizados. O saque foi autorizado após a Prefeitura de Governador Valadares decretar situação de calamidade pública devido aos fortes danos causados por um temporal no dia 20 de janeiro deste ano. Para reforçar os atendimentos, um caminhão da Caixa Econômica Federal está estacionado na Praça dos Pioneiros, na região central. Os atendimentos na Praça dos Pioneiros já começaram e a população não perdeu tempo. O movimento em frente ao caminhão é grande. A Caixa espera que cerca de 100 atendimentos sejam feitos aqui por dia. A Caixa está trazendo o caminhão-caixa para atendimento ao saque e calamidade do FGTS. A nossa intenção é trazer mais conforto e comodidade para o trabalhador da cidade, Governador Valadares. As nossas quatro unidades continuam atendendo da mesma forma. O trabalhador pode escolher o ponto que melhor lhe convier. A solicitação pode ser feita, inclusive, pelo aplicativo, através do celular do próprio trabalhador. Mas se ele optar a vir, ele tem que trazer um comprovante de identidade e um comprovante de endereço emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade. Como o decreto municipal de calamidade pública inclui toda a Governador Valadares como área afetada pelo temporal, todos os residentes na cidade, no dia 20 de janeiro, podem pedir o saque. Mas é preciso observar alguns critérios. Tem direito ao saque quem não fez a mesma solicitação de saque pelo calamidade nos últimos 12 meses e tem a saldo em conta vinculada do FGTS. É importante lembrar isso. O temporal de janeiro causou muitos danos na cidade. Telhados foram arrancados, árvores caíram e grande parte da cidade ficou sem energia elétrica. Rodrigo é morador do bairro Castanheiras. Ele também sofreu com os prejuízos. A gente acabou sofrendo aí pelas intempéries aí, a questão de picos de energia, perdas de materiais dentro dos nossos lares, danificação da estrutura das casas, né? Então, o bairro onde eu moro foi muito afetado, principalmente por queda de energia, queda de árvore, perdemos muitas coisas dentro de casa. Então, foi um momento muito complicado nesse período, além de termos ficado sem energia, que foi um dos principais fatores que ocasionou aí os principais prejuízos que nós tivemos. Ele espera que o FGTS ajude a sanar os prejuízos. A gente conseguiu ser atendido num tempo rápido, talvez pelo início do projeto, mas o atendimento está ajudando bastante o desenvolvimento e o aguardamento das coisas. Quem for solicitar o saque do FGTS em Governador Valadares precisa ficar atento. O prazo para fazer o pedido do saque termina no próximo dia 19 de maio e o valor máximo a ser solicitado é de R$ 6.220. A solicitação do saque pode ser feita via internet através do aplicativo FGTS. Uma opção mais simples e rápida de atendimento. Mas quem optar por ir até uma das agências da Caixa poderá contar com um horário especial de atendimento. O caminhão está conosco aqui de segunda a sexta, de nove às três da tarde. As nossas unidades de Governador Valadares estão abrindo uma hora mais cedo também para esse atendimento, para facilitar aí para a população. Obrigado. Obrigado.